E aí Pega o meu telefone aqui da Oveira, Oveira Pega o meu telefone, o meu bolso tá tocando aqui Atenda aí, vê o que tá Alô Alô Caiu o negócio Obrigado, meu Esse é fera, viu Esse é fera Entende muito, entende muito Esse é fera Ali é show, ali eu falo no que não é agora Tudo bom, Baldino? Fera O que é que tá achando do evento? Esse é muito, organização que você fez Eu só espero que tenha muito mais desse aí E tenha master também Master é master Com certeza Mas eu tentei fazer o master É um prazer estar aqui no meu centro Rever os colegas Isso é importante Já não tô mais presente com a gente, infelizmente Mas é sempre um prazer Esse é fera, esse é o Baldino, show Diretamente de Segipte A gente vai aprender É assim, eu tentei fazer o mesmo O que é que eu tô mais? É isso aí E aí Deixa eu trabalhar Esse é fera Se viajar o Brasil inteiro Naja Brasil O melhor locutor O melhor animador De futebol do país Essa é a marca dos grandes eventos Show Essa é a Naja Deixa eu ver se as pernas A noite foi boa, né? Valeu, copa Que bola é essa, hein, pai? Não tá aí Coloca aí Próximo jogo Mãe, né? Trabalhar, meu A CIDADE NO BRASIL